Então, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Interrompemos a nossa programação normal para comunicar que a ASICS não vai mais realizar o circuito Golden 4. No seu lugar vai entrar a série Golden Run, com uma meia maratona no Rio de Janeiro, outra em Brasília, e a grande novidade, a São Paulo City Marathon, com opção de meia maratona. Mais detalhes depois da vinheta. Pois é, então finalmente acabou a espera e a ASICS finalmente anunciou as provas de 2016. Podem riscar do mapa o nome Golden 4. O circuito agora se chama Golden Run, com meias maratonas no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Só que ficou exatamente para a capital paulista a grande novidade, a São Paulo City Marathon. As datas das provas são as seguintes. Golden Run Rio de Janeiro, dia 15 de maio, São Paulo City Marathon, dia 31 de julho, e Golden Run Brasília, dia 13 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e você já pode se inscrever pelo site asicsgoldenrun.com. O percurso das meias maratonas de Brasília e do Rio de Janeiro não vão sofrer alterações em relação ao que era na Golden 4 ASICS, mas em São Paulo é que temos as maiores novidades e mudanças. A largada da São Paulo City Marathon será em frente ao estádio do Paquembu, na Praça Charles Miller. O trajeto vai seguir pela Avenida Paquembu, vai pegar o elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão. Segue pela Avenida São João, Avenida Ipiranga. E agora você está pronto para o que você vai ouvir? Vai subir e descer a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É isso mesmo, você escutou. Vai subir e descer a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Você lembra da São Silvestre 2011? Então, meu amigo, não vai ser fácil. Bom, daí vai pegar a Avenida República do Líbano ao lado do Parque do Ibirapuera. Vai pegar a Avenida Juscelino Kubitschek. O túnel vai sair ali no Jockey Club, onde se completam os primeiros 21km da prova. Portanto, quem for correr a meia maratona vai parar ali no Jockey Club. Quem for para os 42km segue pelo que era o percurso original da Golden 4 ASICS de São Paulo. Ali, Praça Panamericana, Parque Vila Lobos, USP e volta para o Jockey. Daí o que a ASICS tinha prometido como desafio maior. Uma maratona em São Paulo com uma subida muito grande ali por volta do quilômetro 10. E aí, vai encarar? Bom, a minha única preocupação em relação à data da realização dessa maratona de São Paulo é que se ela continuou nessa data no ano que vem, a gente tem que pensar que a maratona do Rio de Janeiro é realizada sempre no último domingo de julho. E este ano foi antecipada por causa dos Jogos do Rio 2016. Será que no ano que vem teremos duas maratonas nas duas cidades mais importantes do país no mesmo dia? Bom, então é isso. O que você achou das novidades do Circuito Golden Run da ASICS? O que você acha da São Paulo City Marathon? Por favor, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um joinha. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Siga o Corrida no Ar nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope. E você também pode ser padrinho ou madrinha do Corrida no Ar e ajudar financeiramente o canal a continuar sempre independente. Você escolhe uma quantia mensal que quer colaborar conosco todo mês E o Corrida no Ar te dá uma série de coisas em troca, como descontos em assessorias esportivas, lojas esportivas online, fisioterapia e outras coisas. Para você saber como funciona, acesse padrim.com.br Você assistiu o vídeo até agora? Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!